5 atizinhos, vamos mostrar aqui uma rua aqui de cana frístola de feio de amião aqui é um distrito da cidade de palmeira do reino aqui acontece a feira de gado aqui dia de segunda-feira feira livre também lembrar para vocês que quiser comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga Fisil aí é só o ouro aqui é a praça sempre tem missa aqui, visita também a freio de amião tem supermercado também aqui em cana frístola, tem farmácia tem mercado aqui mandar um alô também para o Luciano, assiste muito o canal do Tinga Fisil ele é irmão da Alessandra, a Alessandra também mora aqui em cana frístola de freio de amião esse aqui é o colegião que eu estudei aqui há mais de 5 anos aqui é o colegião que eu estudei aqui aqui é a B316 e aqui é só o ouro assim o pessoal sempre vem fazer visita aqui agora ficou lindo aqui, boa mesmo aqui aqui tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário aqui opa essa aqui é a casa da Alessandra irmã do Luciano que tem um pouco show viu bem legal aqui aqui direto pelo canal do Tinga Fisil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é a BR-316. Entrando aqui à direita, Palmeira do Zinho, Maceió, Arapiraca e à esquerda, Estrela, Cacimbinha e Dois Riachos. E de frente aqui onde eu vou, de Checha de Baixo, Lagoa do Canto, Lagoa da Areia dos Marianos, Pilhões de Mourão, Serrota do Vento e Logradores dos Leões que já é do estado de Pernambuco. E aqui é só o ouro. E tamo junto e misturado. Agora pensa que não... Tchau, tchau.